De maneira geral, os produtos biológicos, tanto para controle de pragas, de doenças e também para adubação, parece que estão entrando para valer no mercado. E a parte de adubação, vamos dizer assim, biológica também, parece que está em alta. E parece também que é a nova tendência dentro da agricultura o uso de fertilizante biológico. Sim, porque os fertilizantes representam um custo muito grande para o agricultor. Hoje a gente está importando mais de 70% do nitrogênio, do fósforo e do potássio, isso em cotação de dólar. E a gente tem uma série de micro-organismos, temos trabalhado muito nisso, que podem substituir parcial ou totalmente os fertilizantes químicos. Então aqui, hoje, a gente está apresentando aqui algumas dessas tecnologias, porque esses micro-organismos estão tão eficientes que a gente tem falado de uso de micro-organismos nos sistemas agropecuários. A gente não está falando adubação dos sistemas, pois bem, a gente está falando, então, inoculação dos sistemas agropecuários. Então, começa com a soja, então a gente tem os risóbios, que fixam nitrogênio, consegue suprir todo o nitrogênio que a soja precisa, não precisa colocar zero de adubo nitrogenado, junto com uma outra bactéria que chama azospirilo, que é uma verdadeira fábrica de produção de fito-hormônios. As raízes, dobra o volume das raízes na presença do azospirilo. Com isso, ela absorve mais água, nutrientes, sente menos o estresse, períodos de estresse hídrico. Então, na soja, a gente tem usado a coinoculação, que é o uso dos risóbios com esses azospirilos, e temos conseguido um incremento médio de 16% no rendimento da soja, pelo uso dessas duas bactérias todo ano. Mesmo a tecnologia para o feijão, com a inoculação do feijão, temos conseguido um incremento de mais de 20% do rendimento do feijão usando essas duas. E aqui hoje, porque hoje a gente está falando muito, o milho, o milho com azospirilo, temos conseguido resultados fantásticos, altos rendimentos e reduzindo em 25% o nitrogênio aplicado no milho. E então, aumento de 20%, 30% no rendimento, ainda reduzindo em 25%. E aqui, então, falando de sistemas, hoje a gente tem muito sistema, integração, lavoura-pecuária, entra a soja, entra o milho e entra o quê? Entra a pastagem. Então, esse ano a Embrapa está lançando, e a gente está dando ênfase aqui nessa feira, ao lançamento do uso desses azospirilos, dessa bomba de fitormônio, desses estimulantes do crescimento na braquiária. Então, o inoculante, que foi desenvolvido, nós testamos por mais de 5 anos, e ele consegue aumentar, em média, 15% a produção de biomassa das braquiárias, em 25% o teor de proteína. Então, o gado não só vai ter mais comida, como vai ter uma comida de melhor qualidade e ganhar mais peso. A gente tem pecuarista que está ligando para a gente, falando que com isso está conseguido, às vezes, colocar o gado 15 dias antes no pasto. Então, são vários benefícios e muito importantes, todos com alta sustentabilidade, porque esses micro-organismos, daí inibe poluição, resíduos no solo e tudo isso. Então, é uma nova visão, inoculação de sistemas agropecuários, numa tecnologia altamente sustentável e, mais importante, altamente rentável para o agricultor. Em relação a custo, custo de produção, existe muita diferença? Nossa, nem falar. Por exemplo, hoje, em média, o quilo de N está quase um dólar. Então, você pega a soja, você ia precisar colocar 300 quilos de N, se você não tivesse a fixação de nitrogênio. Seriam 300 dólares, quase mil reais, mais de mil reais. Um inoculante para a soja, hoje, não sai nem cinco reais. Esse para a braquiária, ele equivale a uma aplicação de 40 quilos de N. Olha só, a gente tem 180 milhões de hectares em pastagem no Brasil, sendo que se estima que mais de 80% em algum estágio de degradação. Imagina colocar 40 quilos de N em 170, 160 milhões de hectares. Então, um custo, assim, incrível, um benefício enorme. E, como eu falei, sempre a gente fala em custo, né? O agricultor está economizando, porque ele está usando lá 5, no máximo, 10 reais por hectare para fazer todo esse planejamento anual de micro-organismo contra 200, 300 reais que ele poderia estar tendo que usar em fertilizante químico. Esses inoculantes são produzidos aqui no Brasil? Fabricação brasileira? Sim, muito importante. Fabricação brasileira, a maioria tem inoculantes importados, mas, mesmo os inoculantes importados, a legislação brasileira exige que eles só podem ser comercializados no Brasil com as bactérias selecionadas pela pesquisa brasileira, que são bactérias que a gente estudou anos e anos, sabe que vão bem em todos os nossos solos, que não vão dar nenhum desequilíbrio. Então, qualquer um pode vender no Brasil, desde que seja com as estipes brasileiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto